Veja, a partir de agora, Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro, lá em 2018, que está de volta ao Cruzeiro. E que tem promessa de recuperar o Cássio, agora no Cruzeiro, que já tem acerto salarial, já fechou com o Cruzeiro. Basta apenas a rescisão dele com o Corinthians. E vou falar a verdade para vocês, parte do mérito do Fábio aqui no Cruzeiro, todos os títulos que ele conquistou, todos os pênaltis que ele salvou o Cruzeiro, nós devemos a esse cara aqui, ao Robertinho, preparador, treinador de goleiros, que esteve aqui entre 2010 a 2019. Então vamos ver como é que funciona o ritmo de treinamentos para vocês acompanharem, que era diferenciado. Deixe a sua curtida no vídeo, deixe o seu like, apoie o CDD, é de graça. Muito obrigado pelos 200 mil inscritos e vamos por mais com total certeza. Atenção, odd 4 para o Fluminense vencer o Cerro Portenho no Maracanã. Olha isso, com a vitória do Fluminense você vai quadruplicar o valor apostado. Clique agora no link do comentário fixado e aproveite essa super cotação. O Botafogo é o adversário do Cruzeiro hoje no Mineirão, o Cruzeiro vem em ótima fase, né, de duas goleadas recentes aí, fez 4 a 0 no Vasco, 7 a 0 na Universidade de Chile e você pode pensar, ah, é o time das goleadas. Mais que isso, meu amigo, é o time dos goleiros. O Cruzeiro é o time que menos levou gols em 2018 entre as 40 equipes das séries A e B juntas. Ou seja, os goleiros Fábio e Rafael contam com um preparador que gosta de inovar nos treinamentos. Sinalização com cones coloridos, uma caixa de madeira, uma espécie de trenó que desliza na grama. Dizem que essa é a posição mais ingrata do futebol. Vida de goleiro nunca foi fácil. Antes, nem grama nascia aqui, mas as coisas mudaram, evoluíram. Novos estudos apareceram, porque todos sabem que um goleiro pode decidir um gol. O monstro no gol do Cruzeiro! Inacreditável o que fez o Fábio! O Robertinho tem 44 anos e a 8 é o preparador de goleiros do Cruzeiro. Os treinos do Robertinho são inovadores e com um grau de dificuldade que impressiona. Ele tem que ter uma agilidade grande, uma força de explosão muscular, uma potência muito grande. Saltos com pesos, corridas com pesos, empurrar esse trenó com 20 quilos. Cansativo, né? Mas não acabou não. Hora de vestir um colete que pode pesar até 10 quilos. E não deixar a bola escapar. Outro dia de treino, os goleiros apareceram com essa caixa de madeira. Primeiro, alguns chutes por baixo dela. Com a caixa em pé. Outro treinamento de velocidade de reação. E a gente procura fazer um trabalho com muita dinâmica, simulação de jogo. Rafael sensacional! Desde o início do ano, o Robertinho conta com o auxiliar, Leandro Franco. A ajuda dele é importante, por exemplo, com este equipamento, chamado de rebatedor de bolas, que serve para treinar o reflexo. Já este aí é um desviador de bolas. Quando bate na tela, muda a direção e complica a vida dos goleiros. Eu procuro fazer, simular tudo o que pode acontecer no jogo. Fábio sensacional! Atrás de uma cortina, o Fábio tem que fazer defesas com essas bolinhas azuis. A visão é precária. E as bolinhas podem passar por qualquer um dos três furos. Bolas de jogo também são usadas. E quando as bolas passam por baixo da cortina? Ele joga duas de cores diferentes. E em cima da hora, avisa em qual o goleiro deve ir. Amarelo! O Robertinho não é só o responsável por elaborar os treinos. Foi ele que inventou vários desses equipamentos. Por que não acha para comprar aqui no Brasil? A gente não encontra. Fora encontra, mas é caro para trazer. As ideias dele viram realidade nesta pequena fábrica. Este é o mais novo projeto que o Robertinho desenhou. É outro desviador de bolas. Que em breve vai dar trabalho para os goleiros do Cruzeiro. O Fábio continua entre os melhores goleiros do país. E atribui parte do sucesso à qualidade dos treinos. Sempre um trabalho inovador, mas dentro daquilo que a gente precisa, que é a situação de jogo. E que esteja preparado. Qual será a próxima surpresa do Robertinho? Vou deixar agora para vocês um treino que o Cruzeiro postou recentemente. Para vocês compararem um pouquinho com o treino do Robertinho, que de fato tem uma dedicação gigantesca pelo trabalho. Vocês viram? Ele mesmo fazendo os equipamentos. Cara, que da hora, né velho? Sensacional. E ele está de volta ao Cruzeiro e... De fato, se vier o Cássio ou outro goleiro parecido com ele, vai ter um ombro amigo, né? Um cara para ajudar ele a render o máximo possível aqui no Cruzeiro. Isso vai ser da hora. Olha, se liga, o treinamento... Eu vou sincero com vocês. O treinamento de 2018 era muito mais cabuloso. Olha isso. Olha os treinamentos do Cruzeiro atualmente. Treinador de goleiros atual, se não me engano. Se eu estiver errado, me desculpe. Mas esse vídeo é de uns... 11 meses atrás. Normalmente, treinador de goleiros não muda muito. Ele sempre fixa no clube. Quem muda mesmo é a comissão, o preparador, essas coisas. Preparador de goleiro é difícil de achar no mercado. Um bom... Que nem o Robertinho? Esquece. E agora ele está de volta no Cruzeiro, depois de passar lá pelo Santa Clara, né? Se não me engano. Time da segunda divisão portuguesa. Olha lá o treinamento de goleiros do Cruzeiro. Não deixa de ser bom, né? Na verdade, porque o Cruzeiro foi a defesa menos vazada aí no último campeonato brasileiro. Muito por causa dos seus zagueiros. Da zaga também, que ajudou bastante. O goleiro, às vezes, pegava algumas coisas. Nos lances mais importantes, deixava vazar, né? Principalmente em clássicos. Mas vida que segue, né? As coisas já mudaram. O goleiro nosso titular agora é o Anderson. E provável que venha aí o goleiro Cássio. Já vi o Cruzeiro monitorando também a situação do Marcelo Groi. O goleiro que está lá na Zarabia. Esperemos, né? Qual será o futuro do Cruzeiro no gol, né? Porque em opções de ataque, opções de meia também, o Cruzeiro está cogitando cada nome. Só que, vou te falar, graças a Deus, hein? A fase mudou no Cruzeiro. Tipo, mudou o patamar. Porque a gente imaginava, há dois, três anos atrás, o Cruzeiro contratando Bruno José, Martinho. Esses caras aí. Hoje a gente já está especulando. Filipe Coutinho, Yerri Mina. Que isso, cara? Sensacional. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí dos treinamentos do Robertinho. O novo treinador está de volta, né? O bom filho, a casa torna. Deixem nos comentários. Deixem o seu feedback. Eu peço a contribuição de vocês. É de graça. Não vai quebrar o dedo. Deixem o like. Deixem o seu gostei. Compartilhem. Se inscrevam aqui no canal. Valeu. Falou. Fui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente gerar muita receita? Pois é. Hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube. Que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei. E que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. André. Tchau. E aí 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 E aí